Mega News, as notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News, apresentação Bruno Mesomo. Olá, estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Você é muito bem-vindo aqui à nossa programação, fique à vontade. O Mega News está no ar, as notícias da sua cidade, da sua região. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. De que cidade, de que bairro você está falando, de onde você está acompanhando. Lembrando, você curte, você compartilha, você marca quantos amigos quiser. Está valendo ingressos para o cinema. Vale dois ingressos para assistir Rei Leão no cinema, hein? Muito bacana. O Mega News está no ar. Sempre de segunda a sexta-feira, na página BMNews.br. No Facebook. Oferecimento CJP Construções, concretizando os sonhos. Casas de alvenaria. Geucalipto, pré-fabricadas a partir de R$ 19 mil. Giordani Gastronomia Cultural. Rodízio Italiano, de segunda a domingo. Atende, inclusive, feriados no Vale dos Viedos, na Via Trento. Se acessa a bmnewsbrasil.com.br, saiba de todas as notícias, todas as informações. Também, Fidari Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. O Mega News no ar. Já vamos trazer as principais informações, os principais destaques. Eu, Bruno Mezoma e Vanessa Lambi, a partir de agora, no Mega News, desta quarta-feira, dia 17 de julho. Identificada mulher encontrada morta em Bento Gonçalves. Homem tem pasta roubada com R$ 2.600,00 após fazer entrega em supermercado de Bento. Jovem é vítima de estilionatário ao vender notebook pela internet em Bento Gonçalves. Homem é morto e casa é incendiada no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul. Homem assalta estabelecimento comercial no bairro Santa Marta, em Bento. Jovem fica ferida ao perder o controle e capotar veículo na RSC 453, em Garibaldi. As informações gerais, informações de política. Cidadão pode apontar prioridades nas políticas públicas do Plano Plurianual. Bento abre mil empresas no primeiro semestre de 2019. Rede Municipal de Ensino entra em recesso escolar nesta quinta-feira, em Bento Gonçalves. Projeto posse responsável já entregou 33 casinhas de cachorro à comunidade, em Bento Gonçalves. Bloqueio de telemarketing já tem mais de 600 mil cadastros. Uso do cartão de débito cresce e incentiva pagamento eletrônico. Preço do aluguel do imóvel encerra semestre acima da inflação. Lógico, vamos trazer as informações. A trilha identifica as informações esportivas aqui no Mega News. Seleção Brasileira comemora 25 anos da conquista do tetracampeonato. Cruzeiro e Palmeiras têm vantagem sobre adversários na Copa do Brasil. Internacional aposta em casa cheia para reverter vantagem do Palmeiras na Copa do Brasil. Grêmio enfrenta o Bahia e Fonte Nova lotada em decisão pela Copa do Brasil. As informações, os destaques para a Copa do Brasil nesta quarta-feira, uma super quarta-feira de Copa do Brasil. A gente vai trazer todas as informações, além de destacar os 25 anos da conquista do tetracampeonato da Seleção Brasileira da Copa do Mundo. São as informações esportivas também no Mega News. Muito obrigado já pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Você é bem-vindo, você é bem-vinda à nossa programação. Você curte, você compartilha, está valendo dois ingressos para o cinema. O sorteio vai ser realizado na sexta-feira. Você participa de todos os programas aqui, o Mega News, sempre de segunda a sexta-feira estará concorrendo. Quanto mais você participar, mais chances você terá de ganhar. Então, esse ingresso aí, o filme aí, o Rei Leão, certamente está sendo bastante procurado, né? Muitas pessoas querendo assistir o Rei Leão. E a gente está dando ingresso de barbada para você. O pessoal vai participando já, muito obrigado. Vai trazer agora para você a previsão do tempo, aqui no Mega News, hein? Previsão do tempo Neste momento, 14 graus, a sensação térmica de 13 graus. A umidade relativa do ar em 75% E o vento soprando a 8 km por hora Na direção nordeste 14 graus a temperatura já Nesta quarta-feira, dia 17 de junho A massa de ar polar que atua sobre o estado Avança nesta quarta-feira, dia 17 E atinge todo o território gaúcho O avanço da frente fria garante o predomínio do sol Mas mantém as temperaturas baixas Mesmo que não esteja previsto temperaturas negativas no estado As condições do tempo Continuam propícias para a geada na serra Onde os casacos, luvas e mantas Ainda são bem-vindos para proteger do frio Pelo menos até o final de semana Em Bento Gonçalves, nesta quarta-feira A mínima não altera muito Em relação a esta terça-feira, dia 16 Os termômetros marcam 5 graus nas primeiras horas do dia Com o aumento da incidência do sol A temperatura pode chegar aos 15 graus ao longo do dia Já amanhã, na quinta-feira, dia 18 O tempo permanece estável E a massa de ar polar se afasta E a temperatura deve subir em média 4 graus Previsão de tempo bom, portanto, para as próximas horas Para amanhã também, quinta-feira Previsão de tempo bom no estado do Rio Grande do Sul Você vai participando conosco aqui O Mega News no ar Sempre de segunda a sexta-feira Você é bem-vindo, você é bem-vinda Aqui a nossa programação Fique à vontade As informações A gente vai trazer agora com a Amanda Sampaio, ela que sempre participa conosco A previsão, o pessoal do portal Clima Tempo Que sempre traz destaques importantes Para a gente aqui no Mega News Vamos lá Amanda Sampaio vai trazer então As informações Para todo o Brasil, temperaturas caem no sudeste Essa é a informação que nós temos Que Amanda Sampaio vai trazer para a gente Aqui no momento Mega News no ar Sempre de segunda a sexta-feira É o boletim do tempo que a gente traz sempre para você Nesta quarta-feira Uma massa de ar frio de origem polar Se desloca para alto mar Mas ainda assim empurra bastante instabilidade Sobre áreas do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil Por isso as temperaturas vão ficar baixas pela manhã E tem expectativa de geada em várias áreas gaúchas Inclusive sobre a região de Santa Maria Em áreas próximas à fronteira com Uruguai Planalto catarinense E também sobre áreas próximas ao sul do estado do Paraná Os ventos que sopram no mar Desse sistema de alta pressão Vão aumentar a nebulosidade sobre a região de Curitiba As temperaturas caem mais com relação aos últimos dias Mas não há expectativa de chover A previsão é apenas de garoa Que pode acontecer a qualquer hora Desde a região de Paranaguá E em todo o litoral do estado de São Paulo Na Grande São Paulo O dia começa com muita nevo e frio pela manhã Mas aos poucos o sol vai aparecendo Sempre entre bastante nebulosidade E não há expectativa de chuva Em todo o litoral fluminense Inclusive na capital Dia com céu nublado Alguns períodos de sol E pode chover a qualquer hora Mas sem alerta para chuva forte Muita nebulosidade também sobre o interior fluminense Parte do extremo sul mineiro Em várias áreas do estado do Espírito Santo Mas também não há expectativa de chuva sobre essas áreas Uma frente fria que avança em direção ao litoral do estado da Bahia Vai deixar o tempo instável com chuva a qualquer hora Sobre áreas próximas a Porto Seguro Mas nesses locais não há risco de chuva forte O que chama atenção são as rajadas de vento Que podem chegar até 60 km por hora Em todas as outras áreas do leste do estado da Bahia Também sobre a região de Maceió e de Recife Também em Natal A chuva deve acontecer apenas de forma passageira Pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite Sobre as capitais São Luís, Belém, Manaus, Porto Velho E também sobre a região de Rio Branco Mas chove desde cedo com alerta para temporais Sobre o extremo sul do estado do Amazonas Centro-oeste do estado do Acre Extremo norte do estado do Amazonas Também sobre a região de Roraima Em áreas próximas a Macapá Nas outras áreas do Brasil Dia de sol forte Com temperaturas um pouco mais elevadas Durante a tarde E sem expectativa de chuva A mínima prevista em São Paulo é de apenas 9 A máxima não passa dos 17 graus E em Curitiba, casaco na mão Que a mínima é de 5 E a máxima não passa dos 14 graus Ok, muito obrigado Amanda Sampaio Pelas informações Pela gentileza Amanda Sampaio que sempre participa conosco Aqui no Mega News A temperatura neste momento Atualizando a temperatura na região metropolitana Da Serra Gaúcha Marcando 14 graus neste momento A temperatura máxima na região Não deve passar dos 15 graus Deve-se manter amena, portanto A temperatura nesta quarta-feira Na parte da tarde A umidade relativa do ar atualizante 75% É a umidade relativa do ar neste momento Na região da Serra Gaúcha Mega News Aqui você fica bem informado Apresentação Bruno Mesomo O pessoal vai participando conosco A gente vai trazendo As participações Você é muito bem-vindo Você é bem-vinda Aqui a nossa programação Manda uma olhada Para Lourdes da Silva Ellen Melo de Souza Está conosco Muito obrigado pelo carinho de sempre Você é bem-vinda Aqui a nossa programação Ellen Quem está conosco também Asminha Guiria Quino Também bem-vinda Muito obrigado pela gentileza Muito obrigado pelo carinho Quem está comigo também É a Gene Rodrigues Muito obrigado pela audiência O pessoal vai participando Está valendo ingressos Para o cinema Isso mesmo Está valendo dois ingressos Para o cinema Para você curtir O filme do Rei Leão Você também pode escolher Entre outros filmes do cinema Mas o lançamento agora Do momento é o Rei Leão Você participa do Mega News Marca quantos amigos Quiser nos comentários Lembrando que Quanto mais você marcar Mais chances você tem de ganhar Compartilhe o vídeo Do programa em modo público E curte a página Se você já curtiu Já está tudo certo Lembrando que As participações São válidas Nos programas De quinta e sexta Da semana passada E nos programas Desta semana O sorteio ocorre Sexta-feira Juntando todas As participações Notícia e informação Mega News Apresentação Bruno Mesomo A trilha identifica As informações Do plantão policial É hora da gente Trazer as informações Do plantão policial Aqui do Mega News Porque foi identificada Pelo Instituto Geral De perícias Na tarde desta terça-feira A mulher que Foi encontrada morta No pátio de uma residência No bairro Juventude Em Bento Gonçalves Trata-se De Josene Pertili De 37 anos Com 14 antecedentes Policiais Por furto Seis por roubo A pedestre Além de desacato E também dano Ela também havia sido Presa nove vezes Por estar foragida Da justiça A perícia Apontou Que ela foi morta Por asfixia Provavelmente Por estrangulamento Entre a noite De domingo E amanhã De segunda-feira Os policiais Encontraram marcas No pescoço Da vítima Porém Até o momento Violência sexual Não foi identificada Segundo testemunhas Ela fazia Programas sexuais Durante a noite A mulher estava atualmente Em prisão domiciliar E deveria assinar Um livro No presídio estadual De Bento Gonçalves Na segunda-feira Demorou Mas a mulher Foi identificar Ultimamente As pessoas Os homicídios Que tem ocorrido Em Bento Gonçalves Assim como um Ocorreu na quinta-feira No bairro Pomarosa A vítima só foi Identificada No outro dia Mesmo fato Ocorreu Nesta situação A mulher Estava sem documentos Ela foi identificada Só no outro dia Aqui Pelo Instituto Geral de Perícias São peritos Está faltando Peritos Na verdade Digo isso Porque Caxias do Sul Atende A toda Serra Gaúcha São inúmeros Casos De homicídio Inúmeros casos De Roubo Enfim Que o IGP Acaba Investigando Acaba Levando um tempo Mais do que deveria Para Investigar Estes casos Inclusive Para identificar As vítimas Então Bento Gonçalves Está na hora De Bento Gonçalves Ter aí Profissionais Ter peritos Para agilizar Este processo De Identificação Das vítimas Para os familiares Também Acaba sendo complicado Também Para a imprensa Acaba sendo complicado Porque as pessoas Têm curiosidade De saber Quem é a vítima Que acabou Morrendo No momento Então Essas 24 horas Que o IGP Tem levado Para identificar A vítima Acaba sendo Muito complicado Isso porque Volto a dizer Apenas Caxias do Sul Tem o Instituto Geral de Perícias E Acaba Atrasando Todo o trabalho Então Para as pessoas Neste caso Uma mulher De 37 anos Ela aí Que estava Foragida Já esteve Foragida Foi presa Nove vezes Por estar Foragida Tinha Várias passagens Por furto Roubo Mas nada Justifica Ela foi morta Por asfixia Agora a polícia Civil Está investigando Esse caso Inclusive Ela deveria Assinar um livro No presídio estadual De Bento Gonçalves Pois estava Em prisão domiciliar É isso mesmo Mas infelizmente Não deu tempo Como o Bruno Disse Não justifica O fato De ela ter sido Morta Independente Das passagens Policiais Ela foi encontrada Sem as roupas Íntimas Mas o que foi Constado na perícia Portanto É que não houve Violência sexual E sim Ela foi morta Por asfixia O motorista Foi assaltado Logo após Fazer uma entrega Num supermercado No bairro Licorçu Na tarde de ontem Bento Gonçalves Segundo a ocorrência O entregador Estava ao lado De um caminhão Com a porta Do veículo Aberta Numa pasta Com uma quantia Em dinheiro Dentro O criminoso Teria chegado Por trás Da vítima Ameaçado Com uma arma De fogo Exigido A maleta O motorista Teve a arma Encostada Uma possível Arma Encostada Em sua nuca O bandido Fugiu Com a pasta Que tinha 2.600 reais E fugiu Numa moto A vítima Não conseguiu Ver a placa Do veículo Mas a polícia Civil Está investigando O caso Olha Para o bandido Chegar Exigir a maleta Que está No veículo Provavelmente Tinha informações Que ali dentro Desta maleta Tinha dinheiro Muito provavelmente Tem informantes Agora a polícia Civil Vai investigar O caso Quem seriam Esses informantes Porque foi logo Após Ele ter feito Uma entrega Num supermercado No bairro Ligor Sul Ele estava ali Com a maleta Com a porta Aberta Do veículo O bandido Só chegou Encostou algo Em sua cabeça E exigiu A maleta Não exigiu Nem o veículo Foi direto A maleta Com 2.600 reais Provavelmente Tinha informantes Provavelmente Tinha sim Ou também Esse bandido Já havia percebido Ele podia ser Uma das pessoas Que compra Em um dos estabelecimentos E pode ter seguido Esse cara Por alguns dias Para ver O que realmente Ele levava Nessa maleta Para então Depois agir Com esse roubo O que acontece É que tem que ter Muito cuidado Hoje em dia Visto que a pessoa Tem uma maleta É evidente Que todo mundo Vai pensar Que dentro dela Exista algo valioso Então Fica o alerta Mais cuidado Mesmo que seja Num supermercado Pelo simples fato De abrir Ou chegar Estacionar o carro Esse tipo de crime Pode acontecer Ainda O jovem De 23 anos Morador Do bairro Borgo Foi vítima De estelionato Ao tentar vender Um notebook Pela internet Em Bento Gonçalves Segundo a ocorrência Registrada Na delegacia De pronto atendimento De Bento Gonçalves O jovem Anunciou O aparelho Eletrônico Pelo Facebook E iniciou Uma negociação Pelo WhatsApp Após acertar Em detalhes Da negociação Golpista Enviou Um comprovante De depósito De mil e quatrocentos reais E solicitou Que o motorista De aplicativo Buscasse Esse objeto Na residência Da vítima Mais tarde A vítima Percebeu Que o perfil Do comprador Da rede social Era falso E que havia Inclusive erros De português No comprovante De depósito O jovem Posteriormente Verificou também A inexistência Do depósito Mas golpes Seguidamente Golpes Têm sido aplicados Por estelionatários E essa questão De compra e venda Pela internet Principalmente Quem está vendendo Deve ficar muito atento Só deve entregar O aparelho Posteriormente Com a comprovação Efetiva Do comprovante Neste caso A vítima Percebeu Depois Que no comprovante Tinha inclusive Erros de português E ainda Depois De comprovar Que tinha Erros de português A vítima Foi até o banco E não tinha O depósito Dentro Em sua conta O que acaba Aí O que acaba Dificultando O trabalho Da polícia Já que O comprador Tinha perfil Falso Provavelmente Já pagou Este perfil Na rede social Mas uma vítima Um jovem Geralmente São pessoas Mais idosas Que acabam Caindo em golpes Mas desta vez Um jovem De 23 anos Morador Do bairro Borgo Essas compras Pela internet O pessoal deve Ficar atento E entregar Não é a primeira vez Que a gente pega Ocorrência Nesse sentido Onde o motorista De aplicativo Vai buscar O aparelho Enfim O que teria adquirido O que está sendo negociado E posteriormente A vítima Acaba percebendo Que o comprovante É falso E ainda Apesar de tudo Não tem O dinheiro Em sua conta bancária Infelizmente Esse é um dos golpes Que vem crescendo E não só Da parte Da pessoa Que vende E não recebe Recebe aí Então um depósito Falso Mas também Tem aquelas pessoas Que vendem Coisas Que não é verdade Por exemplo Deposita o dinheiro Que depois eu te entrego A mercadoria Enfim E a pessoa Não entrega Ou entrega Alguma coisa estragada Alguma coisa no lugar Tem crescido muito isso Nas redes sociais Pelo Facebook Instagram É uma coisa Que ocorre Infelizmente Quase que diariamente E tem que ficar O alerta Então compre Se for uma pessoa Que você já conheça Tem muitos casos Que a pessoa Pede uma entrada Para depois Enviar a mercadoria E nunca mais Então Comprar pela internet Realmente é mais barato Mas marque um encontro Com essa pessoa A pessoa É de Bento Gonçalves Por exemplo Marque um encontro Num lugar Onde tenha movimento No shopping E ali você pega A mercadoria E no mesmo momento Que você pega A mercadoria Você efetua O pagamento Isso evita Que você leve golpe Tanto se você For o vendedor Ou se você For o comprador E também Fica o alerta Mesmo que a pessoa Mostre o comprovante De depósito Confira se Realmente Esse valor Entrou na sua conta Para depois Estar portanto Liberando aí O produto Que você estiver vendendo As informações Do plantão policial Você também confere Acessando www.bmnewsbrasil.com.br O que tem de golpista E não é fácil Motorista foi assaltado Logo após fazer Uma entrega Num supermercado Ah Essa informação Já foi Repassada Olha Nós temos um estabelecimento Comercial Que foi assaltado Foi alvo De um criminoso Nesta terça-feira Na rua Félix Refate Do bairro Santa Marta Em Bento Segundo a ocorrência Um homem teria entrado No estabelecimento Da vítima Como se fosse Um cliente Momento Que ele surpreendeu O empresário E anunciou o assalto O bandido Estava armado Fugiu em direção Ao bairro Fátima Com uma quantia Em dinheiro Que estava No caixa Agora Agora Essa situação Da pessoa Chegar E roubar Um estabelecimento Comercial Também Infelizmente A gente está vendo Quase que direto Na cidade De Bento Gonçalves E Uma situação Que eu vi Outro dia Fiquei chocada Foi numa lotérica Onde eu fui Efetuar um pagamento De um boleto E a mulher Que estava recebendo O dinheiro Ela estava com A gaveta aberta E Bastante dinheiro Exposto Bastante dinheiro Exposto E eu fiquei Eu fiquei com medo Que alguém pudesse Entrar lá E pedir o dinheiro Então No momento Que você recebe Uma quantia Grande Em dinheiro Tira do local Não deixa à vista Isso pode acontecer Com todo mundo Em qualquer momento Pode chegar um bandido Né E anunciar um assalto Portanto Não deixe Uma quantidade Grande de dinheiro Retira aquilo Que tu já recebeu Guarda num outro Lugar seguro E deixa no caixa Uma quantia menor Claro Não deixa sem nada No caixa Porque daí O bandido Evidente Que ele vai pedir Aonde que está o dinheiro Então deixa uma quantia Na qual Seja razoável Porque assim Se você perder Não perde tudo Porque por mais Que o bandido Seja preso Depois Você não vai Recuperar o seu dinheiro E quando ainda Não acontece Do bandido Atirar em alguém Ou acabar matando Matando alguém Durante esses assaltos No Mega News Também informações Do trânsito Um acidente Na tarde de ontem Deixou um jovem De 21 anos Ferido No quilômetro 104 Da RSC 453 Em Garibaldi Segundo a polícia Rodoviária Estadual Que atendeu A ocorrência Condutora De um automóvel Clássico Placas de Garibaldi Perdeu o controle Da direção Quando seguia No sentido Farroupilha-Garibaldi Saiu da pista Atingindo uma placa De sinalização E capotando Na rodovia Estadual Depois Também com o choque A jovem Teve ferimentos Nas mãos Sendo socorrida Pelo serviço De atendimento Móvel De urgência E depois Encaminhada A atendimento No hospital São Pedro Em Garibaldi São essas As informações Do plantão policial E também Do trânsito No Mega News Mega News Desta quarta-feira Dia 17 de julho Você é bem-vindo Você é bem-vinda A nossa programação Você fica à vontade Vai compartilhando Vai curtindo Está valendo ingressos Para o cinema Essas informações Essas e outras informações Você acessa No www.bmnewsbrasil.com.br A gente vai para o intervalo Eu volto já com informações Porque Bento Gonçalves Abriu mais de mil empresas No primeiro semestre De 2019 E ainda A rede municipal de ensino Entra em recesso escolar Nesta quinta-feira Em Bento Gonçalves Essas e outras informações A gente vai trazer já já Após o intervalo comercial No Mega News Não sai daí Rapidinho Notícia e informação Notícia e informação Mega News Apresentação Bruno Mesomo As notícias da sua cidade Da sua região Você encontra Você confere Acessando www.bmnewsbrasil.com.br Um cardápio caseiro Com produtos produzidos na propriedade Pela própria família Convidam para uma experiência gastronômica Envolvida por cultura Em todos os aspectos E claro Um brinde à fartura São sete acompanhamentos Mais de sete variedades de massa Seis tipos de carnes E quatro sobremesas Em nossa sequência Atendemos viabilmente Nas onze e trinta Às quinze horas Informações www.jordanigastronomia.com.br Atendemos viabilmente Todos os dias Meninas e meninos São vítimas de muitas formas de violência E o pior É que muita gente Finge não ver Nem ouvir E silencia Não desvie o olhar Fique atento Denuncie Proteja A responsabilidade De proteger as crianças E adolescentes É de todos Procure o Conselho Tutelar Ou diz que sem Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal Sua cidade Sua região É notícia no Mega News Apresentação Bruno Mezomo Legal, já estamos de volta com o Mega News Notícia e informação à sua disposição Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pelo carinho de sempre Mega News no ar De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira Você é bem-vindo Notícias da sua cidade Da sua região Oferecimento CJP Construções Concretizando os sonhos Casas de alvenaria Pré-fabricadas De eucalipto A partir de R$ 19 mil Jordani Gastronomia Cultural Oferece rodízio italiano Aberto diariamente Das 11h30 às 15h Localizado na Via Trento No Vale dos Vinhedos Em Bento Gonçalves Para mais informações Você pode acessar o site www.jordanigastronomia.com.br E também Fidari Alimentos Ideias que fazem a diferença Na hora de apresentar Um prato perfeito A Fidari Está presente Nos principais supermercados E açougues De Bento Gonçalves E da região Temos também ofertas Do Mercado União O Mercado União É o ponto da economia Localizado No bairro São Roque Em Bento Gonçalves O Mercado União Oferece ofertas exclusivas Para esta quarta-feira Quarta-feira É dia da fruta No Mercado União As promoções Vanessa Isso mesmo As promoções São válidas Somente para esta Quarta-feira Dia 17 de julho Banana caturra R$ 99 centavos Do quilo Rúcula a molho R$ 99 centavos Batata doce branca Também por R$ 99 centavos Ao quilo Maçã gala A R$ 1,99 o quilo Brócolis na bandeja A R$ 2,49 Aipim novo Com casca A R$ 99 centavos Do quilo Pimentão verde R$ 2,99 o quilo Bergamota pocã A R$ 99 centavos Do quilo Beterraba Também por R$ 99 centavos Couve chinesa Por R$ 2,49 E moranga A R$ 99 centavos Do quilo Olha realmente Está muito barato Você confere Essa super oferta Super promoções Somente no Mercado União O Ponto da Economia Em Bento Gonçalves Localizado na rua Isidoro Cavedon Número 96 No bairro São Roque O pessoal vai participando Conosco Mandando alozão Para Elane Francesquina Está conosco A Eloni Vaz Está conosco A Franciele Sofia Também está com a gente Em Curitiba Muito obrigado Pela audiência O Altair do Santos Também está conosco Muito obrigado A Ellen Melo de Souza Quem mais está conosco A Mari Miguel Da Maricota Bolsas e Calçados Em Novo Hamburgo Está com a gente também Muito obrigado Pelo carinho de sempre Mari Seja bem-vindo Mari Cota Bolsas Esteve presente Na Expo Bento Quem mais está participando Conosco aí Tem o pessoal Do grupo Pátria Amada Brasil Também que participa Todos os dias Um grande abraço A Maria Silva O Marco Rolfer A Elianai Zorzo O Anselmo Curvelo Alexandre Vilela O Leandro Papiccio O Vanderlei Rodrigues de Souza O Osni Frank E a Mirela Estancato Participando conosco Acompanhando o programa Mega News Você pode ficar à vontade Deixar o seu comentário De que cidade De que local Você está participando Conosco E está valendo também Ingressos para o cinema Isso mesmo Dois ingressos para o cinema Você compartilha o vídeo Curte a página E marca quantos amigos Você quiser Nos comentários Olha Cidadão Pode apontar Prioridades Nas políticas Públicas Do plano Plurianual A gente vai trazer Essa reportagem Agora aqui no Mega News Para você que nos acompanha Através do vídeo Através da internet No Facebook A gente vai trazer Essa informação direto Do governo do estado Do Rio Grande do Sul Você sabe o que é O plano plurianual O chamado PPA? Não Mais ou menos Eu acompanho um pouco Parece um pouco complicado Mas na verdade O PPA É um planejamento Para os próximos Quatro anos Do estado Onde estão traçados Projetos e ações Do governo Para melhorar A vida dos gaúchos E a gente hoje Deu uma passada Aqui nas ruas Justamente Para perguntar Para você O que deve ser Prioridade? No meu caso Como sou professor Eu acho que a prioridade Seria a educação Né? É Um plano de orçamento Educação E infraestrutura Primeiro acho que Na base Na educação básica Políticas sociais Em prevenção A violência Isso para a senhora Seria prioridade Dentro da segurança? Seria importantíssimo Né? Como prevenir Também a violência Acredito que Saúde É principal Educação também É uma questão Extremamente importante Melhorar A formação Dos professores Investimento em pesquisa Significa que nós Estamos fomentando Realmente O desenvolvimento Tudo Rio Grande do Sul Por exemplo Como contador Para nós Realmente é muito importante De ver a burocracia Até o custo Disso tudo Porque quanto mais demorar O custo é maior E você pode ajudar A construir esse plano Através de uma consulta Popular online Acessando o site Da consulta Você opina Sobre quais ações São mais importantes Eu acharia muito importante De total interesse Meu E acredito De grande parte Da população mesmo O nosso PPA Hoje ele tem 12 programas Na área de educação Na área de saúde Na área de segurança pública Desenvolvimento Desburocratização Na área de meio ambiente Enfim São 12 áreas 12 áreas temáticas Em que nós temos 12 grandes programas E as pessoas Vão poder entrar Nesse site E poder colocar Em ordem De prioridade O que eu acho Mais importante Aí no segundo momento Da pesquisa Cada um desses programas Vai abrir opções Várias ações Que o governo Quer empreender E quem estiver Fazendo a pesquisa Vai poder Escolher duas opções Entre as várias Que tem ali Então a cada ano A gente vai poder Olhar essas prioridades Que a população Colocou E garantir recursos Para que aquelas Políticas Que foram colocadas Com prioridades Sejam cumpridas Então é uma grande Inovação É algo que Fortalece a democracia Porque fortalece A participação Das pessoas Além daquele Momento eleitoral Em que você escolhe Um representante Mas você também Participa depois Das escolhas De política pública Desse governo Está aí portanto As informações Olha Flávio Bolsonaro Apresentará Projeto Ao Senado A gente vai trazer Essas informações Juntamente com a Band TV Agora no Mega News Flávio Bolsonaro Filho do Presidente da República Vai apresentar Um projeto Que prevê A criação Do imposto Único Sobre movimentação Financeira No Brasil Qual que é a importância Disso A importância Que já Está deslagrada Uma guerra Em relação A proposta De reforma Tributária No Brasil A Câmara Dos Deputados Já tem Um rascunho De projetos Senado O presidente Davi Ocolumbre Já anunciou Que tem Outra proposta Empresários Reunidos No Instituto Brasil 200 Lançaram Uma terceira Proposta Ontem Oficialmente Aliás Apoiados Por 40 Entidades De comércio Turismo Construção De tudo Quanto é setor O ministro Paulo Guedes Da economia Que vai apresentar A sua Que ela já Está quase Sendo finalizada Portanto É proposta Para todos Do lado E o que Acontece Nesse caso Do Flávio Bolsonaro Os empresários Articulados Com uma parte Do governo Se uniram Ao Flávio Que decidiu Abraçar Essa proposta O senador Conversou Ontem Com o Gabriel Canes Que é o presidente Desse Instituto Brasil 200 Os dois Bateram O martelo E isso dá Todo um peso Quando você fala Que o filho Do presidente Da república Está entrando Em alguma coisa Em algum projeto Em alguma ideia Você tem Uma leitura Óbvia De que ele Não faria isso Contra o governo De que ele Não faria isso Sem conversar Com o governo E até onde eu sei É isso mais ou menos O que aconteceu Pelo menos Com uma parte Do governo Que apoia Essa ideia De um imposto De um imposto Único Agora O que vai ser A proposta Do Flávio O Instituto Dos empresários Ele defende Um imposto Único Que substitua 90 tributos No Brasil Uma alíquota De 2,8% Que você paga Sempre que você Fizer uma transação Comercial Ou financeira E aí O que acontece É uma proposta Muito radical O Flávio O governo Também deve Apresentar Alguma coisa Nesse sentido Proposta de um imposto Que unifique Outros impostos Federais A gente já tem aqui O presidente Da comissão especial Da reforma tributária Na câmara Dizendo que isso Não passa De jeito nenhum Então agora A gente vai ter Essa batalha De ideias Desflagrada No parlamento Brasileiro Com a entrada Em grande estilo Do filho Do presidente Da república Tá aí portanto As informações A gente vai trazendo Vai atualizando Aqui no Mega News Pra você que nos acompanha Pra você que curte A programação Você é bem-vindo Você é bem-vinda Aqui ao Mega News As notícias Da sua cidade As notícias Da sua região Você sempre confere De segunda A sexta-feira No Mega News Você acessa www.bmnews.com www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br É o portal de notícias Pra você ficar por dentro De tudo que acontece Na região A gente vai trazendo As informações Bento abre mil empresas No primeiro semestre De 2019 Com índices positivos No âmbito De abertura de negócios Segundo o levantamento Da Secretaria Municipal De desenvolvimento De desenvolvimento econômico O município Já contabiliza 1.082 novas empresas Registradas No primeiro semestre Deste ano 1º de janeiro A 30 de junho O local centraliza Empresas registradas Em um único espaço Para toda a tramitação Necessária Para o processo De formação De novos negócios Entre os serviços Prestados Estão Então As análises De documentação As alterações De dados Procedimentos Administrativos Para inscrição Da via JUSIS-RS Protocolo De inscrições Certidões De zoneamento Licenciamento Ambiental Alvará sanitário Projetos E consultas Prévias Das novas Empresas 716 São do setor De prestação Dos serviços Que equivale A 66,17% 146 De comércio Que equivale A 13,49% 105 De comércio Com prestação De serviços Que equivale A 9,70 81 81 deles São autônomos Que equivale A 7,49% 19 São indústrias Que equivale A 1,76% 8 São indústria E serviços Que equivale A 0,74% 5 5 deles São agroindústrias Que equivale A 0,46% E 2 São associações Que equivale A 0,18% De acordo Com os dados Do Cadastro Geral De Empregados E Desempregados Até maio Deste ano O saldo De novas vagas De trabalhos Formais Criadas pelo município Segue positivo Marcando 674 oportunidades Outro ponto De fomento A instalação Das empresas É a lei Do incentivo Ao desenvolvimento Econômico Que prevê A isenção Temporária De taxas E tributos Para empresas Já estabelecidas No município E que tenham Projetos De ampliação Ou que optarem Por se instalarem Em Bento Agora muito importante Essa Abertura Mais de mil Empresas Foram abertas Em Bento Gonçalves No primeiro semestre Dando um giro Na economia Do município De Bento Gonçalves Só que grande parte Delas 716 Ou seja 66,17% São referentes A prestação De serviços Ou seja Encarnador Pessoas que utilizam O MEI Ou seja Pessoas individuais Para realizar O seu serviço Encarnador Aqueles marido De aluguel Também Entra nessa prestação De serviço Então Mais da metade Eu levo Eu acredito Que As empresas Estão Demitindo E aí As pessoas Estão optando Por trabalhar De forma Não é solidária É forma Individual Autônoma Individual E Aí Acaba crescendo Sim o número De empresas Mas são empresas Como eu disse Encarnador Pedreiro Que trabalha De forma individual E assim vai Por isso Esse número Esse grande Número de empresas Registradas No primeiro semestre Em Bento Gonçalves Não sei se tu concorda Com isso Sim é verdade Tanto que a gente Pode perceber Que 1,76% Apenas são indústrias E 0,74% São indústrias E serviços Agroindústrias É 0,4% E associações 0,18% Então Realmente O número De indústrias Que abriram Empresas Que abriram É bem Inferior Contando com As prestações De serviços MEI O que sobe Um pouquinho É os 13,49% Que são Do comércio E 9,70% Que é comércio Com prestação De serviços Então A maior parte Como o Bruno Falou São As pessoas Que são independentes Elas prestam Serviços Seja ela Como encanador Pedreiro Vendedor Elas prestam Serviços Elas emitem A nota fiscal E recebem Pelo serviço Que elas Prestaram A gente A gente segue Por aqui Com o Meganews Essas informações Você também Confere No BMNewsBrasil.com.br Olha Quando optamos Por ter um animal De estimação Junto Vem uma responsabilidade De cuidar Com o objetivo De sensibilizar E mobilizar As pessoas Para obterem Autoconsciência O projeto Posse Responsável Já realizou Desde o seu início Em 2017 A entrega De 33 casinhas De cachorro A comunidade De Bento Gonçalves As casinhas São confeccionadas Em madeira Pela comunidade Terapêutica Rural De Bento Gonçalves E construídas Conforme a demanda Que se apresenta E a disponibilidade De material Os moradores Que necessitam Das casinhas Para seus cãezinhos São identificados Pelo setor De fiscalização Do meio ambiente Ao realizar Vistorias Nos bairros E casos De maus tratos A iniciativa É desenvolvida Pelo gabinete Da primeira dama Com apoio Das secretarias De meio ambiente De educação De saúde De turismo E de mobilidade urbana Em parceria As empresas Todeskine Motiva móveis Artesano móveis E estilize móveis Que dão Tenha lá A cobertinha Ele fica Daqui a pouco Se ele fica solto No pátio Pode entrar Para dentro de casa E sair Tudo bem Mas eu já vi Muitos casos Em muitos bairros Em que o cachorro Fica preso Numa corrente mínima Com a casinha do lado Que as vezes Ele só consegue Entrar na casinha E sair Para tomar um pouco De água Ou os animais Em situações Em situações E depois Ele tem que ser adotado Eu acredito E logo ser castrado Porque no momento Que tu deixa um animal Na rua Ele vai começar A se reproduzir Então vai ter Outros cachorrinhos Na rua Outros gatinhos Sofrendo Passando fome Virando lixo Já vi Os animais Que eles andam No pátio Das pessoas Pessoas Jogando água quente Maltratando Jogando pedra Nos bichos Isso realmente É muito triste A gente até tinha Num dos blocos Comerciais Um bloco De conscientização Para não Abandonar O bichinho O bichinho Ele tem Sentimentos Nós Eu tenho um gatinho O Bruno tem um gatinho A gente sabe Que toda vez Que a gente chega Ele faz uma festa Porque no momento Ele pensa Que a gente saiu Abandonou ele E ele fica feliz Quando volta Então o bichinho Ele realmente Ele tem sentimento Por mais que Muito bom Essa ideia De fazer as casinhas Mas eu acho Que tem muitas Outras coisas ainda Que precisam ser Vistas Que estão sendo Que está sendo feito Vistas grossas Para esse Para esse tipo De situação No Fala Cidadã Inclusive As denúncias De maus tratos De animais Somam 137 Nesse primeiro semestre A explicação Para isso É que geralmente A abordagem orientativa Resolve os problemas E que muitas vezes As denúncias Não correspondem A realidade Para denunciar É muito fácil Para denunciar Os maus tratos Com os animais E também Outras irregularidades Que sejam De âmbito De fiscal Ambiental É recomendado Que seja feito O que aí Vanessa? Ela é feita Pelo Fala Cidadão Através do telefone 0800 979 6866 0800 979 6866 Assim é gerado Um protocolo Para acompanhamento Da denúncia E também É possível Abrir uma reclamação Presencialmente Na Secretaria De Meio Ambiente Que é localizada Na rua 10 de novembro 190 Na sala 5 Ou pelo e-mail Falacidadão Arroba Bentogoncalves .rs.gov.br Falacidadão Sem o tio Arroba Bentogoncalves .rs.gov.br Não faça Vistas grossas Se você viu Um animalzinho Sendo abandonado Ou que ele Está passando Por situações De maus tratos Porque no momento Que o animal Está num pedaço De corrente Que ele só consegue Ir para a casinha E sair Isso já é Uma situação De maus tratos A rede municipal De ensino De Bento Gonçalves Entra em recesso Nesta quinta-feira Para as escolas De ensino fundamental Médio E tempo integral Da educação infantil Da educação especial No entanto As escolas Estarão abertas Com equipes diretivas Funcionários E contratos Temporários Que permanecerão Trabalhando O retorno Às salas de aulas É no dia Primeiro de agosto As escolas infantis Seguem com atendimento Normal Sem recesso Para os alunos As equipes diretivas Não tem recesso E os educandários Permanecem Com atendimento Normal ao público A Secretaria de educação Também informa Que nos dias Vinte e nove Trinta E trinta e um De julho Ocorre um congresso De educação Então essas informações Tem recesso escolar Que inicia E vai até o dia primeiro Retorna às aulas Dia primeiro de agosto Isso As aulas retornam No dia primeiro de agosto Como foi visto Nos últimos anos Juntamente com os alunos Os professores e funcionários Tinham férias também A partir de alguns anos Começou a ser limitado Somente os professores Tinham férias E a partir de agora Nem os professores Não tem Eu particularmente Não concordo Porque da mesma forma Que o aluno Está em sala de aula Aprendendo O professor também Está ali com Em torno de vinte e cinco Às vezes Trinta Trinta e um alunos Em sala de aula Ele também Precisa de descanso Também precisa de férias Porque quem Já esteve em sala de aula Sabe O quanto é Maçante Tu Está com todos aqueles alunos Ensinar É muito bom Mas eu acredito Que o professor Também merece o descanso Assim também Como os funcionários Que colaboram Para a educação Legal A gente vai para o intervalo Voltamos já Com mais informações Entre os destaques Que a gente vai voltar aqui Bloqueio de telemarketing Já tem mais de Seiscentos cadastros E preço do aluguel Do imóvel Encerra semestre Acima da inflação Já já A gente volta já Não sai daí Mega News Aqui você fica bem informado Apresentação Bruno Mesomo A CJP Construções Oferece casas De madeira Pré-fabricada Com pagamento facilitado Em até quarenta e oito Vezes A partir de dezenove mil reais E também casas De alvenaria Com o melhor custo-benefício Da Serra Gaúcha E ótimo prazo De entrega A CJP Construções Em geral Agora com serviços De terraplanagem Excavações E aterros Com uma equipe especializada Sua casa completa Do início ao fim Ligue e faça seu orçamento Pelo telefone UATS Cinquenta e quatro nove 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 três cinco Quarenta e seis vinte CJP Construções Concretizando os sonhos A criança terá um futuro difícil Filho de uma mãe com tuberculose Dos sete irmãos Apenas quatro sobrevivem Aos onze anos Essa criança deixa a escola Para criar os irmãos Ela vai ficar surda E depende da audição Para sobreviver Se você acha que era melhor Essa criança não ter nascido Você não sabe o bem Que ela fez ao mundo Sua cidade Sua região É notícia no Mega News Apresentação Bruno Mezumo Legal gente Já estamos de volta Com o Mega News Notícia e Informação À sua disposição Oferecimento Fidar e Alimentos Ideias que fazem a diferença Na hora de um prato perfeito Conheça os produtos Acesse Fidar e Alimentos .com.br Oferecimento também Da CJP Isso aí A CJP Construções Oferece serviços De terraplanagem E casas pré-fabricadas Em eucaliptos Mistas E também de alvenaria A partir de dezenove mil reais CJP é sua obra Completa Do início ao fim Localizado em Garibaldi Mercado União O ponto da economia Localizado no bairro São Roque Em Bento Gonçalves Quarta-feira Dia de feira No Mercado União Isso mesmo Realmente são super promoções Você corre já Para o Mercado União Porque as ofertas São válidas Somente para hoje Quarta-feira Dia dezessete de julho Olha só Banana caturra Rúcula a molho Batata doce Por apenas Noventa e nove centavos Também Maçã gala Por um e noventa e nove o quilo Brócolis de bandeja Por apenas Dois e quarenta e nove Aipin novo Com casca Por noventa e nove centavos O quilo Pimentão verde Por apenas Dois e noventa e nove o quilo Bergamota pocã Por noventa e nove centavos O quilo Moranga E beterraba Também Por noventa e nove centavos O quilo Couve chinesa Por dois e quarenta e nove Realmente são super promoções Que você só encontra No Mercado União Localizado na rua Isidoro Cavedão No bairro São Roque Em Bento Gonçalves Vale a pena você ir conferir E fazer aquela feira Olha gente Bloqueio de telemarketing Que começou Iniciou Ontem Já tem mais de Seiscentos mil cadastros Quem vai trazer essa informação É o Daniel Fagundi O site Não me perturbe Que permite o bloqueio De ligações De telemarketing Do setor De telecomunicações Foi lançado nesta terça-feira E já no primeiro dia Teve seiscentos e vinte mil cadastros A iniciativa é das próprias operadoras De telecomunicações E atende a uma determinação Da Anatel O objetivo da agência É expandir o programa Para outras áreas A lista de usuários Vale para as oito maiores Companhias Que prestam serviços De telefonia Dados E de TV paga São elas Algar Claro Nextel Oi Sercontel Sky O prazo Para o bloqueio Das ligações É de trinta dias Após a solicitação Do cliente As prestadoras Que descumprirem A regra Podem ser advertidas Ou penalizadas Com multas De até cinquenta milhões De reais De Porto Alegre Daniel Fagundes Muito obrigado Daniel Fagundes Agora você confere O preço do aluguel De imóvel Que encerra Semestre Acima da inflação Com Carolina Os preços do aluguel De imóveis residenciais Aumentaram 3,45% No primeiro semestre Deste ano Segundo o índice FIPSAP O resultado Ficou abaixo Da alta De 4,38% Do IGPM Índice usado Como base Para corrigir Os contratos Por outro lado Ficou acima Da inflação oficial Do país Para o período Que foi De 2,23% O preço médio De locação Residencial Em junho Foi de R$ 28,90 O metro quadrado Entre as 25 cidades Monitoradas São Paulo Continua sendo A capital Mais cara Para se morar De aluguel No país E Goiânia A mais barata Eduardo Silberstein Pesquisador Da FIP Faz um balanço Do mercado imobiliário De locação Nos primeiros Seis meses Do ano Passamos Antes Por um período De aumento Muito forte Nos preços Veio essa redução Porque a crise Também Foi bastante Severa E tudo indica Que a gente Já passou Pelo ponto De inflexão Então a gente Agora já Começa a ver Ainda que De forma Modesta Mas a gente Já começa a ver Aumentos Nos preços Nas principais Cidades do país O pesquisador Da FIP Analisa as condições Tanto para Proprietários Quanto para Inquilinos O receio Da vacância Acaba fazendo Com que os Proprietários Aceitem Uma renegociação Quando você Teve essa mudança No patamar Dos preços Depende de quando O imóvel Eu fui alugado De quando eu contrato Quantos reajustes Já houve Enfim Então é Realmente Caso a caso Mas é sempre Importante Que tanto Inquilinos Quanto proprietários Estejam atentos Ao mercado Para não Correrem riscos Ou prejuízos De forma Desnecessária A expectativa É de aceleração Dos preços Do aluguel De imóveis Nos próximos meses Diante do cenário De recuperação Gradual Da economia De São Paulo Carolina Cassola Ok Muito obrigado Carolina Cassola Pelas informações Direto de São Paulo A gente vai trazer Informação agora Direto de Porto Alegre Porque o uso Do cartão De crédito De débito Cresce E também Incentiva O pagamento Eletrônico Cada vez mais Cada vez menos Pessoas estão andando Com dinheiro Na carteira Só cartão De débito E cartão De crédito Segundo Reportagem Do René Almeida Que vai atualizar A gente No Mega News O uso do cartão De débito Cresceu 15% No Brasil No primeiro trimestre De 2019 Em relação ao mesmo Período do ano passado Segundo a Associação Brasileira das Empresas De Cartões de Crédito E Serviços O maior avanço Na utilização Do débito Foi na região norte Com 19% De alta A diretora de produtos Da Visa Ana Mello Explica as vantagens Desse tipo de cartão É a segurança Porque esse consumidor Ele não precisa Andar com dinheiro A praticidade É uma outra vantagem Ele não precisa Ir até uma ATM Ir até uma caixa Para sacar Tem o tema do troco No controle Porque hoje Grande parte dos bancos Já oferece O serviço de SMS E a cada compra Que o cliente faz Com cartão de débito Além disso Ele pode consultar Facilmente No app Ou no internet Banking Do seu próprio banco Para o comerciante A segurança também É maior Na medida em que O cartão Dispensa necessidade De altas quantias De dinheiro No caixa físico A agilidade No pagamento E recebimento Dos valores E o maior controle Das finanças São outras vantagens Apesar de não ser Algo novo Ana Mello Destaca que a aceitação Do cartão de débito Vem crescendo Também no comércio Online Eu diria que O cartão de débito No mundo online Ele vai ter A mesma segurança Que hoje Tem um cartão de crédito Ele vai ter E cada vez mais Porque os sistemas Estão ficando cada vez Mais inteligentes Os sistemas Estão ficando cada vez Mais seguros E nós estamos Nesse exato momento Numa fase De implementação De novas tecnologias De segurança Seja do lado Do banco Seja do lado Dos estabelecimentos Comerciais Para garantir ainda mais A segurança Do consumidor final Para fomentar As transações Eletrônicas O projeto Cidades do Futuro Da Visa Tem o objetivo De incentivar A implementação Dos meios Eletrônicos De pagamento Aumentar a inclusão Financeira E digital Da população Além de ajudar A diminuir Gastos operacionais E a falta De segurança Em locais Onde ainda Predomina o uso Do dinheiro Em papel De Porto Alegre René Almeida Muito obrigada René Almeida Pelas informações E agora Eu vou mandar Um alô Bem especial Para o pessoal Que segue Participando conosco A Soraya Jara Diniz O Zue Ferreira O Elcio De Miranda Adélia Melio Amara Azedo O Josué Freitas O Arlindo Piancete Filho O pessoal Segue participando Também no grupo Pátria Amada Brasil O João Carlos Nunes Da Silva O Levi Brito Dando parabéns Para quem está Fazendo as casinhas De cachorro Os cães merecem Respeito O Ezequiel Moraz É também Participando O Levi Brito Que diz aí Que não concorda Que os animais Fiquem dentro De casa Porque no Pará Faz muito calor Realmente Mas eu acredito Que a adoção Dos animais Ela tem que ser Responsável Então se você tem Um pátio Para deixar O animalzinho Mais à vontade Onde ele possa Estar no quente E também Porque aqui no Rio Grande Do Sul Aqui no Sul Do Brasil Faz muito frio No inverno Aí você imagina Os cachorrinhos Soltos no pátio Ou presos Numa corrente Sem ter aonde Se proteger A ideia Das casinhas Foi ótima Para eles poderem Estar se protegendo Do frio Mas eu acredito Que tem que ter sim Mais uma revisão Para que esses animais Eles tenham Dentro da casinha Uma coberta Quentinha Onde eles possam Estar se protegendo E também O Eberson Andrade Santos Participando Aí conosco E o Fernandes Dos Santos A gente vai Para o intervalo É rapidinho Já voltamos Com informações Da Copa do Brasil E também Os 25 anos Que a seleção brasileira Conquistou Tetra campeonato Não sai daí O Mega News Volta já Sua cidade Sua região É notícia No Mega News Apresentação Bruno Mezomo As notícias Da sua cidade Da sua região No Mega News De segunda A sexta-feira A gente vai trazendo As informações Do Mega News Muito obrigado Pela audiência Muito obrigado Pelo carinho Você é bem-vindo Você é bem-vindo A nossa programação Mega News De segunda A sexta-feira Você confere Na página E também No Facebook Dia a dia Exige que a comida Seja feita com carinho Agilidade e qualidade Por isso A Fidar e Alimentos Pensa no cliente E produz filés de frango E carne suína Filés de coxa E sobrecoxa Recheada com bacon Corte de aves temperadas É muito simples Só colocar no forno Ou na churrasqueira E assar Uma forma prática Sem precisar perder tempo Temperando o alimento Nossos produtos Foram desenvolvidos Para oferecer o melhor Em sabor Qualidade E praticidade Para você Fidar e Alimentos Ideias que fazem A diferença Na hora de apresentar Um prato perfeito A Fidar está presente Nos principais Supermercados E açougues De Bento Gonçalves E região Experimente Essas delícias Nossa Que pesadelo Comendo no lanche Não é pesadelo não Você morreu Mãe Peraí Eu tenho frete Para entregar Meus filhos Para criar Fala isso Para elas Você pegou No acostamento Mãe Respeite os limites De velocidade Viva o trânsito Com educação E respeito O que é isso O que está acontecendo Calma meu filho Você morreu Eu morri Como assim morri Eu estava indo trabalhar Celular Que nem eu Sempre com pressa Eu estava atrasado Eu não precisava Pai Onde a gente está Pai Nunca dirija Usando o celular Viva o trânsito Com educação E respeito Fernando Cadê você Onde é que eu estou Moça Desculpa aí Você morreu Como assim Eu acabei de casar Ô Fernando Cadê você O Fernando Ele bebeu E dirigiu Claro Nosso casamento Fernando Cadê você O Fernando sobreviveu Não Ela morreu daqui uns anos Desculpa Se beber Não dirija Viva o trânsito Com educação E respeito Uma campanha Do Detran E governo do estado Notícia E informação Mega News Apresentação Bruno Mezomo Legal gente Já estamos de volta Eu disse que era rapidinho Mega News está de volta Para trazer as informações Esportivas Mega News tem oferecimento Da Fidar Alimentos Ideias que fazem a diferença Na hora de apresentar Um prato perfeito Fidar está presente Nos principais supermercados E açougues de Bento E região E ainda Oferecimento Da Jordânia Gastronomia Cultural Oferece rodízio italiano De segunda a domingo Isso mesmo Aberto diariamente Das 11h30 às 15h Localizado na Via Trento No Vale dos Vinhedos Em Bento Gonçalves CJP Construções Você entra em contato Pelo telefone Você pode entrar em contato Com a CJP Construções Que oferece serviço De terraplanagem E casas pré-fabricadas Em eucaliptos Mistas E de alveraria Você acessa As informações Do CJP O contato O e-mail O telefone Também no aplicativo BM News BR Disponível para Android CJP Que oferece Então as casas Pré-fabricadas Onde você vai até O banco Você vai até o banco A caixa oferece A oportunidade De você comprar O terreno Com um valor a mais E poder construir Então você faz Muitas pessoas optam Por comprar apartamentos Você pode então Estar comprando O terreno E construindo A casa dos seus sonhos Você vai Até o CJP Construções Que fica em Garibaldi Leva para ele O seu projeto Como você gostaria Da casa dos seus sonhos E ele concretiza A sua obra Do início ao fim Desde a terraplanagem Sendo casa de madeira E também de alvenaria De segunda a sexta-feira A gente traz também As informações Os destaques Do Mercado União O ponto da economia Localizado na rua Isidoro Cavedon No bairro São Roque Hoje quarta-feira Você passa No Mercado União Porque é dia de feira Frutas A 99 centavos O quilo Tem bastante promoções Na área de hortifruti Grangeiro No Mercado União O ponto da economia No bairro São Roque Isso Você que não Não esteve assistindo No momento em que nós falamos Das promoções Você pode acessar Tanto a página no Facebook Como no Instagram BM News BR Que lá vai ter O panfleto Portanto o encarte Com todas as promoções Que estão disponíveis Hoje no Mercado União Realmente vale a pena Esporte A gente vai trazer As informações esportivas Internacional Aposta em casa cheia Para reverter vantagem Do Palmeiras Na Copa do Brasil E ainda Grêmio enfrenta O Bahia E Fonte Nova Lotada em decisão Pela Copa do Brasil Cruzeiro e Palmeiras Tem vantagem Sobre adversários Na Copa do Brasil Felipe Esboril Vai trazer essa informação Para a gente Chegou a grande hora Da decisão Das quartas de final Da Copa do Brasil Jogos de volta Nesta quarta-feira Teremos o Bahia Recebendo na Fonte Nova O Grêmio Primeiro confronto Um a um Jogando em Porto Alegre Roger Machado Ex-técnico do Grêmio Agora no Bahia Acredita Que o time Possa fazer o resultado Em casa A vantagem A vantagem que nós Fizemos em Porto Alegre Empatando Uma vantagem Que é importante Para a gente Não há nada Decidido Vai vir decidido A tentar tirar Essa pequena vantagem Que nós construímos Com o empate É muito embora Aquela equipe que vença Vai passar Para a próxima fase Mas a motivação Nossa é alta É alta Mas nós sabemos Da dificuldade Do jogo de quarto Do outro lado Matheus Está confiante No empenho Dos jogadores E no desempenho Dentro do gramado Com certeza Já foram 90 minutos Agora sabemos Que tem mais 90 Não tem vantagem Não tem gol fora A equipe que vencer Vai sair classificada E a gente está bem treinado Está bem focado Vamos fazer os últimos Ajustes amanhã Para a gente sair Daquela classificada Também nesta quarta-feira O Independência Será palco De Atlético Mineiro E Cruzeiro Primeiro confronto 3 a 0 No Mineirão Para a equipe Da Toca da Raposa Grande vantagem Para o time De Egídio Que neste momento Nem pensa nisso Acho que o Cruzeiro Está acostumado Com jogos grandes Com pressão O time grande Sempre vai ver Pressão Então todos nós Estamos preparados Para essa decisão Construímos Os primeiros 90 minutos Uma vantagem Muito significativa Muito boa Então sabemos Que vai ser um jogo Muito difícil O que o Cruzeiro Sabe fazer É respeitar sempre Seus adversários Nove e meia da noite O Internacional Recebe em Porto Alegre A equipe do Palmeiras O Endel Jogador do Internacional Confia No fator Casa O torcedor Conhece bem A força da nossa equipe Dentro de casa Os números São ótimos Esse ano Não só esse ano Como ano passado Também Somos uma das melhores Equipes do Brasil Jogando em casa Então a gente confia Muito nesses números Nosso torcedor Sempre nos apoia Bastante Nas partidas decisivas Jogando em casa A gente tem Feito boas partidas Então a gente confia Muito nisso A gente sabe Que a gente trouxe Um placar De derrota Mas não é um placar Elástico A gente confia muito Que a gente possa reverter Essa situação O Palmeiras terá A estreia de Ramires Volante que chegou Da China E vem muito bem cotado São jogadores De muita qualidade Chego respeitando A todos Vou buscar meu espaço Dentro de campo Trabalhando E poder ajudar Acho que Não tem como Eu dizer aqui Que eu chego Para tomar posição De um ou de outro Não Chego para ajudar Para ficar à disposição Do Felipão Também teremos O confronto Entre Flamengo E Atlético Paranaense A primeira partida Terminou 1x1 No Maracanã Nenhuma das equipes Tem vantagem Com informações Da Copa do Brasil Felipes Boril Muito obrigado Felipes Boril Agora você fica Com a seleção brasileira Que comemora 25 anos Da conquista Do Tetra Voltamos no tempo 17 de julho De 1994 Os Estados Unidos Sediaram a primeira Copa do Mundo A 15ª da história Apesar de pouca Tradição norte-americana No futebol O soccer Para eles A Copa do Mundo Bateu todos os recordes De público Nos estádios Mantidos até os dias de hoje Para Carlos Alberto Parreira Técnico da seleção brasileira Na época O time chegou Ao mundial Totalmente desacreditado A classificação Para a Copa Veio com dificuldades E para aumentar O descrédito Uma seleção Que não vencia Há muito tempo Nenhum título É mais importante Do que o outro Mas aqui ele tinha Uma circunstância especial Há 24 anos O Brasil não era campeão Do mundo E aquilo incomodava Muito Então nós tivemos Que ter quase que um mantra Um erro zero E eficiência máxima Não pode errar Gente Então a primeira mensagem Foi O objetivo Ser campeão do mundo Aí o Zagaro dizia A Canarinho Tem que voltar a brilhar E não pode errar Errou Volta para casa Então foi naquele momento E a montagem do time Eliminatória Tudo isso é um processo Para chegar No time da Copa Um time que veio derrotado Na Copa do Mundo De 1990 Foi contestado Até o último minuto Principalmente Dunga O escolhido Para ser o capitão Da seleção Neste ano O atacantezinho Camisa 9 Da seleção brasileira Relembra desta história Ele pega isso Como uma forma De se motivar Para dar uma resposta Ó Pô Não era aquilo ali Eu não fui o Eu sozinho O responsável Porque assim Até injustamente Rotularam muito A era Dunga A Copa de 90 Ficou muito Muitos jogadores Foram cobrados Mas o Dunga Principalmente Eu acho que assim Num esporte coletivo Você não pode Individualizar Um cara Como o responsável Então isso foi ruim Mas trouxe um Dunga Mais experiente Um Dunga Que se tornou capitão Com a saída do Raí Do time Um Dunga Líder Um Dunga Que os problemas Que aconteciam Ele Mais do que ninguém Passou Né O cara foi Pô Massacrado Justamente Esta vontade De vencer Ficou ainda maior Na preparação Para o Mundial A reta final Teve dificuldades Que precisaram Ser vencidas Dentro E fora Dos gramados No que nos conta O atacante Miller E tudo gera Uma expectativa Muito grande Aquela ansiedade De poder chegar Ao primeiro jogo Logo E você poder Entrar Jogar E vencer E aí Aquela expectativa Da estreia Ela é quebrada E naturalmente Você vai Esperando Com mais naturalidade As próximas partidas Mas Esse Período De dois meses Até A estreia Foi muito desgastante Psicologicamente falando Porque Você tem um V-hora de entrar logo De estrear De fazer O seu melhor E de vencer O seu adversário Dunga Era um dos principais Símbolos Desta seleção Brasileira Um líder Nato Que fez por merecer A atitude Dentro dos gramados Para ele Oportunidade Para todos Não faltou E a união Deste grupo Deve ser Ressaltada Era um grupo Muito determinado E tem uma coisa Também Que fortaleceu Muito O professor Parreira Deu oportunidade Para todos Então Ninguém podia Reclamar Cada um Ganhou a posição Dentro Dentro do campo E teve um lance Maior ainda Quando o Brasil O branco Ficou um tempo Sem jogar Machucado Ia jogar Contra A O Lando O Ponto Era o jogador Mais perigoso Overmars E aí teve um jornalista Que veio para nós Falar O Parreira está louco Vocês tem que falar Que o Parreira O branco está Vem de lesão O cara é rápido Nós nos reunimos Falamos Não, não Pelo branco Nós garantimos Pode deixar Que o branco Nós vamos garantir Ainda jovem Na época Cafu Se tornou Um grande jogador Atualmente É o atleta Que mais vestiu A camisa Da seleção brasileira 149 vezes Disputou Três finais De Copa do Mundo Seguidas E ganhou duas 1994 E 2002 Levantando A taça Memórias Daquela época Em 1994 Que não vão sair Da cabeça Do lateral direito O que te marcou Naquela Copa? Naquela Copa Tudo Tudo marcou A derrota Para a Bolívia O retorno Para a concentração A entrada Dentro de campo De mão dadas O professor Parreira Perguntando Se eu estava preparado Para jogar a final Enfim A homenagem Para o Senna As palhaçadas Do Ricardo Rocha Lembração Várias lembranças Que faz Nós voltarmos No tempo E ter recordações Maravilhosas Da seleção Brasileira Naquela época Você imaginava Que aquele título Depois você ia Levantar uma taça Numa Copa Em 2002? Não imaginava Para ser bem sincero Nós não imaginamos Eu imaginava Que aquele seria O meu título De campeão Do mundo Que eu já ia Fazer parte De uma Dessas estrelas No peito No peito Da camisa Com a seleção Brasileira Mas não imaginava Depois de Muitos anos Jogar três sinais De Copa do Mundo Consecutiva Ser o jogador Que mais vezes Jogou jogos oficiais Em Copa do Mundo O jogador Que mais vezes Vestiu a camisa Da seleção Brasileira E ser o quinto Capitão E levantar Uma taça De campeão Do mundo Em um país De 215 milhões De pessoas Sinceramente Não imaginava O Brasil Teve uma campanha Eficiente Duas vitórias E um empate Na fase De grupos 2 a 0 Contra a Rússia 3 a 0 Contra Camarões E 1 a 1 Contra a Suécia Nas oitavas de final Derrotou os Estados Unidos Donos da casa Por 1 a 0 Nas quartas Eliminou a Holanda Por 3 a 2 E na semifinal Frente a Suécia 1 a 0 A finalíssima Foi disputada Contra a Itália Jogo que terminou Empatado Em 0 a 0 Nos 90 minutos E na prorrogação O Brasil Conquistou o título Nos pênaltis Por 3 a 2 Para Tafarel A principal Conquista Da carreira Foi A vitória Mais marcante Da minha carreira Um reconhecimento Que Se hoje Ainda Existe Nas ruas Do torcedor É essa Lembrança Que vem Da conquista Do teto Justamente Pela expectativa Dos 24 anos Pela forma Como a gente Venceu Pelo apoio Que o torcedor Nos deu Ela foi bastante Marcante Gilmar Defendido o pênaltis Ele falou Ninguém É a tal da história Quem é mais forte É o lobo Ou a matilha Sem a matilha O lobo Não existe E a matilha Sem o lobo Não é forte Então Tem que ter Tem que ter Essa compreensão Do que Sozinho Ninguém Tem que ser Todo mundo Se um fazer Força Só Vai cansar Agora se todo mundo Fazer força Junto Ninguém vai cansar E aí as coisas Vão acontecer Naturalmente E o Gilmar Bateu numa tecla Cara Ganhar É muito Difícil Quando ganha Tem que bater palma Tem que reverenciar Daí pra frente O Penta Veio Em 2002 Na Coreia E no Japão O Hexa Poderá chegar Em 2022 No Qatar Resta saber Se a seleção brasileira Vai conseguir vencer Mais este Desafio De São Paulo Felipe Esboril Muito obrigado Felipe Esboril Pelas informações Obrigado pela gentileza O Mega News Encerra sim A sua parte esportiva Mega News Aqui você fica Bem informado Apresentação Bruno Mesomo Uma ótima quarta-feira De futebol A todos Um grande abraço Tudo de bom Amanhã voltamos aqui No Mega News Né Vanessa Isso mesmo Retornamos amanhã Quinta-feira Com você Você é nosso convidado A partir das 11 horas Nós estaremos aqui Com mais sorteios De ingressos Para o cinema Para você curtir O lançamento Do Rio Leão Mega News Notícia e informação A sua disposição